A equipe do Agência 14 News está neste momento em frente ao Hospital Infantil de Botucatu, porque a Polícia Militar atendeu na manhã desta quarta-feira uma ocorrência de que um bebê de 15 dias estava engasgado. Desesperados, a mãe e a avó dessa criança entraram em contato com a Polícia Militar através do telefone 190. Ao meu lado está o Sargento Rosivaldo Dias, que vai falar a respeito do atendimento a essa ocorrência. Sargento, como é que foi no momento que a Polícia recebeu essa informação e foi até o local para prestar esse primeiro socorro? Sim, chegou até nós que existiu um bebê de 15 dias engasgado com leite, tinha acabado de mamar, e foi deslocado para o local a equipe da Ventura 06, Cabo Barbosa e Cabo Eliette, que deram os primeiros atendimentos para a criança. Foi a equipe Bravo que atendeu essa ocorrência e a gente vai conversar também com os Cabos Eliette e Barbosa que estiveram nessa ocorrência. Cabo Eliette, como é que era a situação na hora que vocês chegaram na casa dessa criança? Chegando no local, na rua Brasília e Panhose, deparamos com a mãe e a avó em desespero e a criança desfalecida no braço. Momento que o Cabo Barbosa assumiu o controle da situação, fazendo os primeiros procedimentos do qual mesmo já tem conhecimento. A gente vai conversar agora também com o Cabo Barbosa, que vai explicar para a gente como que funciona nesse momento, principalmente até para acalmar essas pessoas, né Cabo Barbosa, e também realizar essas manobras para tentar trazer de volta essa criança. No primeiro momento temos que ter consciência do que fazer, né, e calma. Aí, enquanto a Eliette acalmava os familiares, eu tomei a criança nos braços e fui fazendo o procedimento dos tapas nas costas. Vendo que o leite estava expelindo pelo nariz e também pela boca, já fizemos uma asepsia. E dali, vendo a gravidade da situação, de imediato, socorremos para o hospital infantil. Com o auxílio da viatura do Sargento Rosiswaldo e o Cabo Carvalho, que vieram na frente já fazendo a questão aí do trânsito para nós, né. Chegamos até o hospital, fomos auxiliados pela equipe médica aqui. Graças a Deus deu tudo certo. A criança, a avó e a mãe foram trazidos aqui para o pronto-socorro, né, para o hospital infantil. A criança passou por exames e já passa bem. As informações completas a respeito dessa ocorrência, você acompanha daqui a pouco no site Agência 14 News. www.agenciacatorzenews.com.br Agência 14 News. A informação começa aqui. E... Obrigado.